E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? Galera, tava chovendo aqui em Londrina, tem vários dias, tava chovendo muito, não parava de chover nem um minuto E olha o tempo, o jeito que tá mano, tá muito sol, tá até derretendo aqui o negócio de tão quente Tá muito quente, muito quente mesmo e a piscina tá me chamando Eu quero entrar na piscina mano, eu quero entrar na piscina de qualquer jeito, olha isso Olha o jeito que tá brilhando, e o escorregador ali também não nega aquela chamadinha né Mas eu tenho que ir lá no shopping, por quê? Porque eu tenho que comprar uma máquina pra lavar o chão, isso mesmo Eu nunca imaginei que eu ia precisar comprar uma máquina que lava o chão Mas Mike, por que você vai comprar uma máquina que lava o chão? Eu vou precisar comprar uma maquininha que lava o chão, porque ela economiza água e ela lava mais E ela sai um jato com força assim, e elimina toda a sujeira desse piso aqui Esse piso aqui, ele acaba sujando muito, sabe? Suja muito, muito mesmo esse piso galera E no final do mês vai dar aquela diferença na conta Porque se você jogar a água tudo de mangueira, nessa mangueira aqui Ela sai descontrolada e sai bastante água Então eu preciso ir lá comprar essa maquininha E eu também já vou dar uma olhada nas televisões, por quê? Porque eu tô precisando de uma televisão pra investir em uma série né mano Lá no meu quarto e ver meus vídeos Então, bora lá no shopping que eu preciso ver isso Ó quem tá aqui, vai junto comigo E aí rapaziada, bora lá hein Meu Deus do céu Meu Deus O que que você é chamada de político? Você é louco Você virou, tá indo pra prefeito filho? Não, não, vamos com o que É rapaziada, vote em mim, eu sou o Marco Vote 021 021 pra presidente E não esquece da loja gente, entra lá na loja Aonde que tá? No primeiro link aqui da descrição galera Loja021.com.br Acesse lá, compra lá uma blusa, uma camisetinha que vai tá top Isso mesmo, a camiseta e a blusa do canal tá no primeiro link da descrição E tá enviando pra todo lugar do Brasil Tá vindo coisa nova na loja hein Fica esperto, acessa lá que vai aparecer coisa nova pra vocês Que vocês vão gostar, eu tenho certeza Isso mesmo, vai vir coisa nova e provavelmente vai ser boné Só que eu ainda tô fazendo corre do boné galera Pra mim ver aonde que eu vou comprar pra ter o melhor boné pra vocês Afinal, eu gosto de ter um negócio assim de qualidade Mas bom, vamos lá no shopping agora Assim que os bonés tiver pronto, eu aviso pra vocês Pode deixar, beleza? Chegamos aqui no shopping, agora só falta achar a maquininha Deu a daqui do shopping galera, aqui não pode filmar dentro do mercado, dentro de loja Então vamos achar a maquininha e vamos se escondendo pra gente conseguir filmar Vai Marcos Lá vem o Marcos O cara pegar, não vai filmando, não vai preso Meu Deus do céu Meu Deus do céu, procura mano Ah não, aqui só tem pneu mano Geladeira, geladeira já tem Eu tô precisando de uma televisão também Ali tem um monte de televisão, tô precisando muito de uma televisão lá em casa Só que não vai ser hoje que eu vou levar Eita Caramba, aqui tem um monte de televisão Olha isso galera Olha o tanto de TV que tem aqui mano Tem muita TV Mas eu preciso achar a maquininha de lavar o chão Preciso dessa maquininha Duas horas depois Acho que a gente encontrou Agora só precisa escolher a máquina certa né Porque o preço é meio carinho Mas só tem dessa Só Ah então vai essa mesmo Vai essa mesmo? É, 250 reais 250 reais eu acho que tá barato Por quê? Porque eu tinha visto em outra loja daqui de Londrina E eu não achei por menos de 400 Então acho que 250 mano Não tem nem o que falar Até porque também se a gente for lá em outra loja Pra procurar alta mais barata que essa É perigoso a gente não encontrar E ainda só gastar tempo em gasolina Então vai essa mesmo O que é que esse bagulho ganha? Você coloca o sabão aqui ó Junto pra sair junto com a água Aí já lava tudo de uma vez Você é um cara inteligente hein Ah eu manjo né Você manja dos paranauacos hein Bom então fechou Conseguimos achar a maquininha E cheguei em casa Agora chegou a hora de testar Vamos abrir esse negócio gente Meu Deus do céu Uou 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 E agora vamos ver o jeito que é essa maquininha né Vamos ver se vai dar Quem sabe não dá pra fazer algum bagulho louco Não é galera? Será que vai dar? Vou tentar Vamos ver se dá pra cortar o macarrão da piscina com ela Isso que é forte Macarrão Ele tá cheio de macarrão da piscina mesmo Ainda vai fazer esse teste Eu vou fazer esse teste Porque aqui você está ligado Um negócio que é doido Nossa vem um monte de coisa mano O que vem? Ó O que é que isso ganha? O que é que é o Airsoft? Partiu o caçador de lendo? É o louco Headshot Ah esse aqui é aquele Aqueles já Acho que é pra colocar na ponta da pistola Isso aí Olha que da hora Ele afina lá Ó Dá pra ver? Dá Esse aqui é o negócio que você tinha falado Do Sabão As mangueiras Mangueiras de água E aqui está o nosso avap É avap? É avap eu acho Mano dá pra andar nele É um carrinho Tem motor? Será? Já tá na tomada aqui Bom Vamos fazer o seguinte Vamos testar Vamos ligar ele E vamos ver o jeito que funciona Bom galera Ligamos a maquininha na tomada E agora o negócio está funcionando Se liga Olha aqui Olha isso galera Olha isso Mano O negócio aqui é muito forte Ai 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 Para mano Ô para Para Olha isso aqui no chão Olha Olha o jeito que liga Olha a sujeira saindo É muito forte Sério É muito forte Olha a sujeira saindo Agora limpa Olha Olha Maluco do céu Só acho que uma coisa Para ver se essa bombinha aqui É forte mesmo A maquininha Opa Calma 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 Nossa O negócio aqui é muito sensível Não tem trava anti-criança não Olha isso mano Dá pra fazer uma chuva Olha o arco-ídeo Dá pra ver? Dá pra ver o arco-ídeo? Dá 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 Que Deu ruim galera Escapou a mangueira Dá queimar o bagulho O negócio até escapou aqui galera Eu acho que vai precisar de uma abraçadeira Sabe? Para ficar bem firme ali Mas eu quero fazer o teste com o macarrão Será que a bombinha aqui vai destruir o macarrão? Mano Eu estou muito curioso para saber isso Eu quero saber se vai destruir um macarrão desse aqui Vamos ver se vai dar certo Vocês podem ver que o macacão Macacão? Vocês podem ver que o macarrão está intacto Olha aqui O macarrão está zero Eu acho que não dá E olha Não tem nada no macarrão Mas enfim Vamos testar Me falaram Que essa maquininha é tão forte Mas tão forte Que se você tipo Mirar no seu dedo Você se machuca Sabe? Bom Vamos testar aqui Bom galera Vamos começar o teste aqui então Ele está no mais fininho Disse que o mais fininho Corta também Vamos ver Vai lá Vamos ver Cara, o mais fininho Mano Mano, está estranho Estou falando com você porque a casa está assombrada O negócio aqui já deu Estranho Que coisa é essa O que está acontecendo aqui Para de acelerar igual a XJ Está cortando o giro o negócio Bom galera Vamos testar o abarril Vamos ver se vai dar certo Eu vou pegar E vou diminuir A pressão aqui do negócio Eu vou deixar Um filetinho mais fino Sabe? Um negócio assim Mais suave Que é o redondo E vamos ver Se ele vai pegar E vai cortar Um macarrão Estou muito ansioso Para ver se vai cortar Um macarrão Está possuindo o negócio Estou falando Vamos testar Vamos ver Está furando Não acredito Eu não acredito Caramba Cortou Olha o que que fez No macarrão Não acredito Rasgou o macarrão O negócio Mano Machuca o pé mesmo Então se mirar No pé Não tem Arranca a unha do dedo Você é doido Mano Essa aí Eu não imaginava Não Que poderia acontecer Vai Vai Vem aqui Olha o risco Que faz Nossa Ai ai Para 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 Bom Galera Eu acho Que a maquininha Ficou zero Eu acho Que só falta Uns preparos Aqui Tem que colocar Um troço Aqui Para prender A mangueira Para a mangueira Não escapar E eu acho Que é só Colocou Aquilo ali Acho que fica zero E vocês viram Que mano É muito forte Olha o que que fez No macarrão Aqui Olha aqui Olha isso Rasgou o macarrão No meio A maquininha Agora está no jeito Só que eu já tinha dado Uma lavada Aqui no fundo Então não vai ser hoje Que eu vou usar ela Para limpar a casa Mas na próxima Eu já vou estar Com a maquininha No jeito E a gente vai conseguir Economizar um pouco de água E limpar mais rápido Eu acredito Bom Testei ali a maquininha E realmente A maquininha É muito top Muito top mesmo Só que agora galera Como o dia já está acabando Eu vou acabar Encerrando o vídeo Só que antes Eu tenho uma dúvida Aqui muito cruel Há um tempo atrás Eu falei que tinha achado Um biquíni aqui em casa Vocês lembram né Do biquíni O biquíni que eu achei Aqui em casa Tipo Eu estou muito na dúvida Ainda Se eu posto um vídeo Que eu tenho aqui Que é relacionado Aquele biquíni Sabe Eu estou chamando Esse vídeo De o vídeo proibido Isso mesmo O vídeo proibido Porque é um vídeo Que eu gravei Antes do escorregador Foi você que chegou? Acabei de chegar Amigo Eu estou falando Do vídeo proibido Você já assistiu? Não Que vídeo proibido? Não? Não Estou falando Que o vídeo é proibido? Que vídeo é esse? Então galera E eu estou muito em dúvida Se eu posto Esse vídeo Aqui no canal Eu vou mostrar Um pouco ali Para o Matheus Para vocês entenderem Mais ou menos Do que eu estou falando Tá preparado Matheus? Eu acho que eu estou Não sei o que é Você vai ver Tem uma mina pendurada Logo em ver Isso mesmo Tem uma mina Tá louco Em cima da sacada Mano Esse é o vídeo proibido Tá louco E a parte mais louca Desse vídeo Proibido Esse vídeo Ó Você vê a data dele Fala a data aí Para a galera Aqui Está escrito aqui Sábado 6 de dezembro O horário 4 horas da manhã 4 horas da manhã 3 e 54 3 e 54 Mano E aí Matheus Esse é o vídeo proibido O vídeo proibido O que é essa? Segredo O vídeo proibido Matheus Tá mas ela caiu? Ela caiu? Não Não posso contar Matheus Ele está gravando ali Mano Ela está pendurada É o vídeo proibido Esse aqui Confesso que O vídeo proibido Olha aí Que bota proibido Nisso Olha aí Isso Que rabetão é esse? Pesado Chega de mostrar Chega de mostrar Cancela a gravação E marca Porque esse vídeo É um vídeo proibido Ela pulou da sacada Você pode ver Que a menina está de vestido Ela está no rolê Sabe? E mano Bizarro E é o vídeo proibido Aqui de casa Eu não postei esse vídeo Para evitar a conversa Sabe? Aqui no canal Mano Eu que estou direto Com o Mike Eu nunca vi esse vídeo Nem ouvi falar Disso aí Que a menina Pulou da sacada De madrugada 3 horas da manhã 4 horas da manhã Inteirinho Eu estava muito afim De postar pra vocês Só que meio assim Sabe? Então eu vou pedir a ajuda De vocês Deixando o like Aqui no vídeo Se esse vídeo Passar de 150 mil likes Que é muito difícil Afinal O conteúdo do vídeo É uma máquina De lavar calçada Então não vai bater Essa meta de like E vocês tem que pedir muito Aí eu posso pensar Em postar ele pra vocês O vídeo não é em boa qualidade Dá pra ver certinho Mas enfim Eu quero que vocês Comentem aqui pra mim O que vocês achou Beleza? Bom galera Então é o seguinte Vamos encerrando esse vídeo Por aqui Se você gostou Não esquece Deixa o like E se você quiser Uma camiseta dessa aqui Vai no primeiro link Da descrição Que está enviando Pra todo lugar do Brasil Bom Vamos encerrando o vídeo Por aqui então Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau